Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Beralda, aqui tem fofoca, informação, prestação de serviço, opinião sobre os bastidores da TV. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe, dê like, que é muito importante para o crescimento do canal. Hoje é um dia recheado, tem vários vídeos, então se inscreva porque tem vídeo a cada momento, ative os sininhos para receber as notificações. A TV Globo mudou o nome da próxima novela da Sete. Ela tinha o título provisório de A Morte, Pode Esperar, ela vai ser escrita pelo Mauro Wilson, só que daí ela resolveu mudar o nome porque é um nome que não cairia bem neste momento. Então, a novela se chamará Quanto Mais Vida, Melhor. Quanto Mais Vida, Melhor é a próxima novela inédita da TV Globo. Então, salve-se quem puder, volta ano que vem para as gravações, não sabemos ainda quando, e depois começa aí a novela Quanto Mais Vida, Melhor. A novela só vai ser retomada, como eu realmente disse, no ano que vem, e o elenco segue o mesmo, aí tem um elenco bom. Giovanna Antonelli, Matheus Solano, Isabel Savala, Vladimir Brischer, que está em Amor de Mãe, Cláudia Gimenez, Carolina Dicma e Marcos Caruso. Ainda tem gente, ainda para ser escalada, que eu sei, mas não posso contar o nome, mas enfim, o folhetinho terá a direção artística de Alan Frittman. Frittman. Quanto Mais Vida, Melhor, irá ao ar após a sequência da novela Salve-se Quem Puder. Então, esqueça, não se chamará A Morte, Pode Esperar, e sim, Quanto Mais Vida, Melhor, a próxima novela inédita da sete, depois de Salve-se Quem Puder. Salve-se Quem Puder, ainda está inédita. Ela começou, tem dois meses de exibição, ainda acho que vai ter uns quatro meses por aí, mas aí depois vem a próxima novela da sete, já rebatizada pela TV Globo. Siga-me nas redes sociais, é arrobaberaldotv no Instagram e no Twitter, o site aqui tem fofoca.com.br, tem vídeos de domingo a domingo, quatro vídeos, cinco vídeos por dia. Nosso recorde, eu acho que vai ser hoje, eu acho que oito vídeos no dia de hoje. Então, se inscreva no canal para você receber os vídeos. Tem curiosidade da TV, quer que eu comente alguma novela, algum personagem, algum artista, deixe nos comentários que eu estou lendo todos na medida do possível e respondendo também, e a gente vai manter essa comunicação direta aqui com vocês, ok? Siga lá no Instagram, arrobaberaldotv no Instagram, Twitter também, beraldotv, o site aqui tem fofoca. Se inscreva no canal, porque tem muita gente que está assistindo os vídeos e não é inscrito. Eu fico por aqui, até a próxima.